Ao te abraçar, deixei o mundo pra trás A música se faz só pra nós dois Aqui, tão perto, posso ver você E assim me sinto viver Deixei a vida levar nos sonhos meus E a eles disse adeus sem perceber Aqui, tão perto, posso ver você E assim me sinto viver Tudo que eu quero Agora estou aqui Tão perto de um final feliz E assim, tão certo do que eu sempre quis Nós dois chegamos tão longe sem querer Então, estamos tão perto Então, estamos tão perto Seguir minha vida É bom saber Se acaso eu te perder Nós dois chegamos tão longe sem querer E assim, tão certo do que eu sempre quis Nós dois chegamos tão longe sem querer Tão perto Tão perto E ainda Tão longe estás Longe estás Tão longe estás Tão longe estás